Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Tiago Costa E Alanzinho Simplesmente Lomático Cê jurou que eu ia me isolar no quarto Cheio de remorso Cheio de remorso Me afogar nos vícios Me afogar nos vícios Nos tragos e corpos Feito idiota E por a sua volta Cê acha mas não é insuperável Tô vendo Tô vendo Se seguir a vida eu sigo inabalável Sei achar mas não é insuperável Tô vendo Se seguir a vida eu sigo inabalável Sei achar mas não é insuperável Tô vendo Se seguir a vida eu sigo inabalável Se eu tô bebendo é porque eu quero Tô vivendo como eu quero E a saudade aqui é zero Se eu tô bebendo é porque eu quero Tô vivendo como eu quero E a saudade aqui é zero Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção na lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser perdes contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser perdes contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Nós dois somos humanos Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua E a lua Agiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse, é hoje E chega o garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado, demorado, sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Alão senhor, simplesmente romântico E chega o garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado, demorado, sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Alô senhor Simplesmente romântico Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro Diz que não acabou Algo aqui dentro Diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber E tome áudio Tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Coração embriagado Não tem pra onde correr Alô senhor Simplesmente romântico Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber E tome áudio Tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Coração embriagado Não tem pra onde correr Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E não teria histórias pra gritar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô senhor Simplesmente romântico Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Alain senhor, simplesmente romântico Deus deu a forma pra ti Um dia, um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Você tá me dando mais olhadas E deixando minha cabeça, amigo, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escano, te matar Sua sede pende com agarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, vai essa língua passando Por vontade de ser escano, te matar Sua sede pende com agarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, vai essa língua passando em mim Alãozinho, simplesmente romântico Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escano, te matar Sua sede pende com agarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, vai essa língua passando Por vontade de ser escano, te matar Sua sede pende com agarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, vai essa língua passando Por vontade de ser escano, te matar Sua sede pende com agarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, vai essa língua passando em mim Fica molhadinho, vai essa língua passando 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto